Fala galera, beleza gente, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera gente, a gente tá continuando aqui a saga aqui do Dark Soulsão, do Trine 4 Então gente, que é pra deixar o seu joinha e se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e compartilha com os amigos Agora a gente tá aqui na Amorada do Texugo Isso faz parte do ato 3, cara, faz parte do ato 3 Então vamos lá, cara, vamos lá Acho que é o último O último do ato 3 Acho que aqui em cima tá alguma coisa, tem não? Olha o Texugo ali, olha Olha que lugar bonito, cara Oh meu Deus Minhas lindas viram para a vida e me deram fora da minha casa A única coisa que eu estou preocupada é o meu jornal de pesquisa Poderia, heróis, por favor, recuperá-lo para mim? O jogo evoluiu muito, cara Ficou lindo, cara, experimento lindo, maravilhoso Namorada do Texugo Que de doido, esse é louco Ah não, tem que pegar esse aqui De doido De um latinho Não Ai deu, deu sim A gente pega aqui, ó. A gente pega aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que começou aqui em cima, ué? Estranho, não tava aqui... Tchau. 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 Essa foi a mais fácil até agora. Os sonhos realmente foram escondendo esse jornal. Bem, não seria muito de uma maldita. Mais de uma distúrbana médica. Se eles tiverem escondido na caverna próximo à porta. Mas não estamos preocupados com os oscuros no fundo. Então, vamos encontrar esse jornal. Nossa, dói! Nossa, dói! Nossa, dói! Nossa, dói! Nossa, dói! Nossa, dói! Nossa! Mocê! Mocê! Vamos assim. Você pode vir a graça de ação. Pouco de fogo! E o resto é! Legal A bola aqui 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 Eita A bola aqui 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 A bola aqui